Se você tem coragem de perguntar, eu tenho coragem de responder. Você tem coragem, as perguntas são feitas lá no Instagram do Família de Sucesso, pergunta lá, totalmente anônimo, ninguém vai saber nunca quem perguntou. E, por favor, já curte aí o vídeo, é muito importante para o canal e para nós. Olha essa pergunta, pergunta para maiores de 18 anos. Mulher se masturbar enquanto o marido penetra, pode? Então, vamos lá. Será que enquanto vocês estão tendo a atividade, a esposa pode se estimular sexualmente para que possa chegar a ter orgasmo e tudo mais? Gente, a Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. Nada. Se a mulher pode ou não pode se estimular durante o ato sexual. Ponto final. Então, tudo que for falado sobre essa pergunta, eu falar, o seu pastor, o Joãozinho, o Pedrinha, a Marinha, tudo que for falado aqui é no campo do eu acho, eu penso. Então, eu vou falar a minha opinião, porque a Bíblia não trata desse assunto claramente. Não há nada falando sobre isso. Eu penso que nós já temos muitos limites, bons limites que Deus estabeleceu. Um casal não pode ver, isso é claro, óbvio, para um casal cristão. Um casal não pode se estimular sexualmente vendo pornografia, mesmo que os dois vejam juntos e queiram. Um casal não pode ir para a cama pensando em outra pessoa, nenhum nem outro. Um casal não pode ter outra relação sexual com qualquer pessoa, coisa, enfim, que não seja com marido e mulher no relacionamento. Um casal não pode fazer todo tipo de sexo e tal e tal e tal. Então, nós temos limites, 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 limites. Você querer colocar um limite que a Bíblia não impõe é uma coisa completamente pessoal. Então, seu marido está de acordo com isso? Você está de acordo com isso? Você sente tranquilidade, paz sobre isso? Eu não vejo problema nenhum, zero problema. Eu veria problema em 99% dos casos, porque quase tudo tem exceção, né? Quase tem exceção se você estivesse praticando a masturbação sozinha. Mas se você está se estimulando durante o ato, junto com o seu marido, zero problema. Vamos parar de arrumar problema onde não tem problema. Vamos parar de colocar peso e julgo onde Deus não colocou peso e julgo. E não vamos dar a nossa opinião como algo definitivo e trazer medo para as pessoas e tudo, e tabus. quando a Bíblia não trata sobre esse assunto dessa forma. Então, você trair seu marido é pecado, você ver pornografia é pecado, você se masturbar sozinho é pecado, você ir para a cama pensando em outra pessoa é pecado, você botar uma terceira pessoa na cama é pecado, tudo isso é absurdamente errado e pecado. Agora, isso aqui, né? Na boa, fica livre, aproveita. E se você está com o seu marido, pensando no seu marido, os dois estão de acordo, estão se curtindo, sem problema nenhum. Próxima! O que a gente pode falar na hora da intimidade? O que a gente, como cristão, essa pergunta é para cristão, O que um cristão, um crente em Jesus, um evangélico, um protestante, pode falar na hora da intimidade? Então, curte aí, se você não curtiu ainda, por favor, vai lá, agora, 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 curte, compartilha e vamos responder. O que você pode falar? Qualquer coisa que não seja chulo, que não seja pecado, a Bíblia diz, Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão. Então, você não vai xingar na hora da intimidade, você não vai falar coisas sujas, coisas que foram inspiradas na pornografia. Agora, o que você pode falar? Eu te amo, você é linda, se a esposa não se ofende, você é gostosa, você é gostoso. E falar coisas um para o outro, que o outro gosta de ouvir, quer ouvir, pede para ouvir, contanto que não seja pecaminoso, não seja torpe, não seja baixo, chulo, degradante, pode falar, fala o que você quiser, fala o que vocês combinarem, que gosta, que se curte, que se anima. Agora, talvez, tenta também incluir nessa história, não só falar, mas se expressar com gemidos inexprimíveis. Você pode gemer, você pode expressar prazer, demonstrar prazer, não só falando, mas também se expressando com os gemidos. Então, não tem problema gemer. O que eu não quero te aconselhar a fazer é uma coisa escandalosa, que os vizinhos depois vão olhar pra vocês e falar, gente do céu, que todo mundo ouve, uma gritaria, um negócio, mas ali, dentro do quarto, vocês dois, contando que os filhos, os vizinhos não ouçam, sejam livres pra curtir a intimidade de vocês, as posições. Enfim, isso não tem problema nenhum, tá bom? Mais uma vez, galera, se quiser fazer pergunta, vai lá no Instagram, rouba a família de sucesso, tá bom? Nem sempre a gente vai conseguir olhar se você fizer a pergunta aqui nos comentários, mas lá no Instagram, é certeza. Que Jesus te abençoe. Mais um momento, se você tem coragem de perguntar, eu tenho coragem de responder. Manda sua pergunta lá e, obviamente, curte, compartilha esse vídeo, pra muita gente ser abençoada. Música